No dia de hoje a gente deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão que é referente às invasões lá no Teixeirão, comunidade conhecida como Teixeirão e começaram as invasões em junho do ano passado então foi representado pela busca e apreensão na residência de uma senhora que supostamente está coordenando ou que estava coordenando naquela época a invasão a esse Teixeirão foi dado o cumprimento, nós cumprimos lá ela nos recebeu, abriu as portas, concedeu a nossa entrada foi apreendido alguns documentos referentes a anotações de pessoas que supostamente já tem um lote lá naquele local e depois dessa busca e apreensão nós nos deslocamos para fazer cumprimento de prisão prisão preventiva relativa a dois homicídios que ocorreram no ano de 2023 dois homicídios qualificados, um que a vítima morreu a pauladas na cabeça sofreu traumatismo craniano, foi socorrido até Manaus mas felizmente veio a óbito e o outro referente a uma facada de uma ex-companheira do cidadão que desferiu a facada no braço e não resistiu ao ferimento e veio a óbito também nós conseguimos cumprir o mandado de prisão do Marcos Gabriel referente ao homicídio da paulada na cabeça mas infelizmente o da Maria que era um outro alvo nosso, ela não foi localizada e a gente vai continuar atrás para ver se a gente dá o cumprimento também a esse outro homicídio ocorrido em 2023 nós já solicitamos informações da Maria até de parentes da vítima infelizmente a gente não sabe a localização que ela se encontra nem mesmo testemunhas do fato também não sabe a última informação é que ela se encontrava no residencial Parintins mas ainda não podemos confirmar então a polícia civil vai continuar atrás dela para que a gente dê o cumprimento o mais rápido possível o mais importante é os homicídios ocorrem e a polícia civil continua investigando a nossa função é investigar e colocar atrás das cadeias todos os autores tem mais crimes que ocorreram houve outros crimes em 2023 infelizmente mas a polícia civil está trabalhando também em cima desses e assim que a gente tiver alguma resposta a gente vai passar para a sociedade porque é muito importante principalmente homicídios aqui ocorreram na cidade mas a gente vai passar para a sociedade